oi? oi? fala seus loucos, sejam bem vindos acho que o players, eu sou o Sanderson puxar pra cá e vamos aqui com o Haris Haris, Haris novamente por enquanto nossa, eu fui fazer uma jornada aqui só de de arco, já veio tiro frenético na primeira obrigado, né vamo lá você não pode me impedir é bom descer para o caos tem ali Afrodite Afrodite, né caralho fraqueza, seu ataque especial não tem amor sem dor não tem amor sem dor não tem amor sem dor com as câmeras não tem nada menino puta que pariu vamo lá vamo lá não tem amor sem narrar não tem amor nenhum tu é nada Mas também as portas que estão vindo, estão vindo só bosta, né? Tá vindo uma coisinha boa essas portas. Peraí, gente. Ah, meu Deus. Deixa eu só renovar aqui pra... Renovar a tela do chat ali. Do you dance again, huh? Uh. Oh. 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 Tira o falange, eu tiro, causa dano em inimigos numa área e pode refletir. Seu ataque mais forte pode refletir. Hum, e agora ataque? Arranque. Então o ataque é mais rápido. O ataque vai dar vantagem porque eu consigo atacar. O que é que entra, né? Quase. Volte às profundidades mais baixas com ele. No meu Critecão. Não quero chaves porra. Estou me dando chaves toda hora agora. Como não quero mais chaves agora, eu tenho que dar chaves. Eu não queria chaves, não queria andar. Bem-vindo. Realidade melhorada? Como é que tem uma realidade melhorada se é uma porra de um negocinho? Poder do Olympus. Hummm... Pegar o de Athena que é uma Athena e vai enxergar. Não se ameaça a todos após o Olympus, eu acho. Ah, olha, ele foi chato. Ah, olha, ele foi chato. Caralho, eu já... Eu já tinha demais? Caralho, eu vou com você todo o passo até o seu... Eu tiro, caça os inimigos Eu vou fazer todos os inimigos Eu vou fazer todos os inimigos Time for Symphony, talvez? Symphony Não... Maggie Tchoo! Eu acho que eu vou... Nós dois... Não, 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 não... Não, 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 não... Não... Caralho, tá muito forte o dano. Tá muito forte o dano. Ok. Ah, meu tiro, quando eles falam tiro, tem que lembrar que tiro é um negocinho, né? Tem que lembrar disso, que eu boto o tiro pensando que é o meu ataque rápido. Eu esqueço. Esse aqui eu acho que foi um lugar que eu nunca fiquei muito preso nesse foda-lo. Hum. 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 Tá bom. Hum. 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 Dê. Hum. Eu vou lá, se você novamente! Eu peguei, eu me peguei O que é o Poseidon? Um presente para o Poseidon, queria dar para o meu pai, mas não gostaria de falar com ele de novo, toda vez que eu vou falar com ele ele não nasce da minha prisão. Vamos fazer isso, Uncle Poseidon, ele já foi lá. Não sei, Uncle, você não vai me dar. Arranque, causa dano aos inimigos e empurra. Eu não penso. Vamos fazer algumas ruas. Tem alguém ali? Isso é melhor. Hermes e Renato, vamos para o Hermes. Tchau. 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 A gente vai carregar 100, vai carregar 112, por exemplo. Sempre um prazer, Charon. Charon, fica só... Só no... I see you grew your hands back. Wow. Yeah. I think it's... No, not the one. I think it is. I think it is. I think it is. É o que é? É o que é? É o que é? É o que é? Tá ficando fácil aí E aí filho da puta Ela e o mega Primeira fury ali tá molezinho Eu não sofro mais com eles, o problema é o TZ, o que não tá ficando tão difícil já não. Peguei que eu não ia poder deixar ali pra voltar depois. Tudo é tão verde. Caramba, acho que é a primeira vez que eu peço aqui. Ai, caralho, eu apertei isso aqui, né? Apertei ou já era, deixa eu vir aqui, tá cagado. O que pode vir melhor ainda? Não sei. Tchau, tchau, tchau. O stun que pode vir de bom aqui, espalho triplo. O ataque ao inimigo dos stunts, lado a lado, ataque em leque. O que ele considera distante? Isso que eu não sei. O que ele considera distante? Apertei as costas. Mano assim, pertei as costas. O poder dos deuses. Eu sou arriscado né, nos dois de novo. Pegado o Poseidon? Ou ela é a Flash? Sua benção com efeitos e afastamento vem causando ruptura. O único efeito de afastamento é a corrida né. Desculpe-me, Lady Artemis. O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o número 2? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Muita. Vamos lá. Vamos lá. In the name of Hades. In the name of Hades. Seus crit causam ainda mais dano inimigos fracos. O que é fraqueza? Ah, meu negocinho. Um ataque devastador causando dano. Caralho, vai ficar forte. Vai ser de vida agora. Não dá pra ter. Não dá pra ter. Tem que acertar aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos lá. 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 Relief. Relief. Caralho, o fraqueza maluco tomou um dano. Fudido. Deve ser o lugar. Muito melhor. Vamos voltar ao Cerberus. Vamos lá, Cerberus. Opa, Carlos, beleza? Caralho, eu tenho que jogar de novo, né? Tem que baixar e jogar de novo. Jogo geralmente amanhã. Talvez eu jogue de novo. Se gostou daquele jogo, achei legalzinho. Vou passar tempo. Vai dar 300. Vai dar um Legendário para mim. Ah, vai para 4 também. Tudo bem esse afastamento também causa ruptura. Caralho, e agora? Tem que usar isso aqui. Vamos lá, Hades. Sai Cerberus. Onde ele poderia estar? Obrigado, cara. Vamos lá, Hades. Hades, 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 Hades. Eu tenho que quebrar essas coisas aqui e me atrapalha esses bagulho aqui. Ok, pai. Vamos lá. O mar. O céu. O céu e a terra. Tudo isso belongs aos meus irmãos. Nós somos seus irmãos. Nós somos seus irmãos de origem. Mas nós somos seus irmãos de origem. Nosso país. Não há desculpações. Não há desculpações. O que é um irmão de origem? Você é um irmão de origem. Não há desculpação. Calma. Não há desculpação. Você é um irmão de origem. Mas é uma desculpação. Não há desculpação. Certo. A CIDADE NO BRASIL 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 A combinação foi muito forte. Quer dizer que não dá pra me enganar. Tchau. Você vai dormir? Então vá. Vê o que te espera neste raio. O que foi? Onde você vai? É só um peidinho. Vamos ver. O que foi? Agora, isso não foi. Trinta e quatro minutos. Amado e invejado, Vitória. Sequência. Atual 1. Sequência 1. Muito forte, mano. Fiquei forte pra caralho. Agora é sem vergonha. Coloca a Persephone. Coloca a Persephone. Ele não mentiu exatamente. Ele não mentiu exatamente. Então ele diz... O que? Pois não. minhada. Não, Zagreus. O que você quer dizer? Ele disse que você não ia survive sua birth, e aqui você está. Como isso não é uma mentira? Porque ele pensava que era a verdade. Os fates apontam o domínio sobre todo o Underworld, mas ele nunca ia ter um heir, então ele foi entendido. Ele nunca esperava eu ser nascido, menos survive. Ele nunca esperava você sobrevive. Então, me perguntei, mas... Por que você? Como você? Os fates não são conhecidos para fazer erros quando se trata de essas coisas. Nix salvou minha vida. Gave me a vida, eu acho. Ele me criou em sua absence. O fates é o seu filhão, certo? Talvez ela me ensinou. Ela não pode dizer mais. Então, ela me ensinou. Ela me ensinou. Eu me ensinou. Ela me ensinou. Ela me ensinou. Ela me ensinou. E eu nunca... Ela me ensinou. Ela me ensinou. Ela me ensinou. Ela me ensinou. Você vai voltar para ele? Ou vê-te? Oh, não. Você está morrendo de novo, Zagreus. Você está pressionando você muito forte. Mas o que é que você disse? É apenas uma honra de mim. Oh, não. Você está morrendo de novo. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar, viu? O que? O pai queria ela, não ele? A natural causa tem você de novo, né? Você chamou-se de seus homens, não? Bem, Orpheus. Se você está bem terminado com sua pequena estimação dentro da Tartarus, eu gostaria de perguntar de novo. Oh, isso. Eu preciso desculpe novamente, senhor senhor. Por que, senhor? Porque eu tenho medo de não ter desejo de cantar ainda. Não é assim? Por que, então, eu vou voltar e esperar. Eu tenho todas as coisas no mundo. Viu? Hades. Ele está em problemas. Um cachorro. Ah, um cachorro. Eu morreu. Eu não consigo falar com ele, cara. Eu queria falar com ele. Não faz isso. Você viu? Cachorro. Você viu? Ah, cara. Você viu? Eu não consigo falar com ele. Eu queria entregar o barco, mas... Bom... O Zeus não entreguei agora. Atena eu não entreguei também? Nossa, Atena eu não entreguei. Isso aqui é dois Poerms e eu não entreguei para Atena. O que? Bilha? É uma pilha só, se não vai ficar depois eu vou ter que me entregar com isso aqui. Não vai ficar com pilha depois não. Pode, esse pilha é perigoso. São seis armas? Só acho. Minha filha. Queen Persephone, eu quero dizer. Ela está bem lá no seu abode? O que é? Ela está bem, eu acho. Isso parece muito agradável para alguém. Eles são. Negaris não está aqui. O que está acontecendo? Isso é de dez desses. Mas... Talento de armas infernais e espíritos da noite. Espírito da noite já foi. Talento de armas infernais. Agora fiquei curioso. Vamos. Oh, oh, oh. Olha o que tu fez. Não vai mexer não. Vai mexer. O que você quer? Guardar a pilha? Guardar? Aqui? Hum, podemos usar um extra? o dono extra para de mexer para mexer no mouse o interessante seguinte o dono extra para um ataque especial pega aquela bomba lá que tava forte pra caralho não mexe não mexe o que foi o que foi é o 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 que que foi? Foi o cocô? Sai Dora, sai! Sai Dora! Não tem cocô ai! Deixa eu ver... Acredito! Inscreva-se no canal! Não tem seguida no canal! Se inscreva no canal! E aí E aí E aí Let's go, Cora Nocte You're using that thing now, huh? I am slain Let's see what that one does Opa! Já venci três vezes ele já Quase, eu cheguei duas vezes que ele ficou um pouquinho de vida e não morreu Quase cinco, caso as duas conseguissem, ia ser cinco vezes já É, do final verdadeiro eu fiz três vezes, já zedei três vezes, eu não sei quantas vezes que eu fazer se tem que zerar, né? Tem que passar por ele mais vezes, ou como é que é? Até a hora eu não sei, na verdade Eu não sei o que mais falta aqui, que eu já dei pro caos, falta Atena, Zeus e falta dois, que eu não sei Ó, Zeus eu não dei, Atena eu não dei É? De Deus É, os dois que eu não dei Eu queria saber, na verdade, quantas vezes tem que zerar todas as vezes? Tem que passar por ele? Tá vindo poucos eus, ó Tá vindo poucos eus, ó Deuses tônicos Esse foi eu mesmo? Eu não dei pra Nyx Como assim? Não é impossível que eu não dei Nyx Não tinha presenteado, não? Manto negro Eu queria dar pro meu pai, mas eu não consigo dar pra ele os negócios Eu não consigo falar com ele, eu queria dar mais um Ai Não tenho jeito Não tenho jeito Acabou 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 Foi... Crítico? mas que eu usei mesmo que eu vejo que eu vejo que eu vejo aqui não lembro E aí e crítico mais afrodite 3 status não sei o que é isso não tem que ser mais específico e aí 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 Não é perto da porta, estátua... Poxa, agora me pegou, hein? Poxa, agora me pegou, hein? Você não tem que construir elas? Esse aqui eu não tenho, esse Erebelo, hein? Erebo? Cara, agora me pegou, hein? Estátua? Não sei, não sei o que está falando não, fiquei meio em dúvida agora Ele deve ter ido embora já